Olha, Luciano Rosetti já tá aqui porque ele tem detalhes de um passageiro que foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus de turismo. Luciano, o que que ele aprontou? Bom dia pra você. Pois é, meu amigo, bom dia pra você, pra Bruna, pro amigo, pra amiga do TN que nos assistem. Exatamente, uma pouca vergonha danada, né, Jorge e Bruna. Vou contar o caso pra vocês rapidamente. Esse caso, né, ele foi registrado ontem por volta de 6h15 da noite, no quilômetro 18 da BR-262, na altura de Viana. O que que aconteceu? Quando o ônibus de linha passava por ali, né, o ônibus de turismo, melhor dizendo, passava pela localidade, uma passageira começou a gritar, né, falando que a irmã dela estava sendo vítima de importunação sexual. A polícia foi acionada, o ônibus parou, a polícia foi acionada, foi até o local pra registrar a ocorrência. Agora, o que que a polícia averigou dessa situação? A passageira contou que ela estava sentada numa poltrona, né, e do outro lado do corredor tinha um rapaz, né, um homem, o importunador sexual. De alguma forma, né, a gente não sabe como, mas ele conseguiu passar a mão na perna direita da vítima duas vezes. Esse foi o relato que ele passou pra polícia, né, que ela passou, a vítima passou pra polícia. Que o importunador, ele conseguiu passar a mão na perna da vítima, na perna direita, por duas vezes. Nisso, ela contou pra irmã, a irmã começou a gritar dentro do ônibus, claro, né, pro motorista parar o veículo. O motorista parou o ônibus, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada, foi até o local e fez a detenção do suspeito, levando ele pro DPJ de Cariacica, né, a Delegacia Regional de Cariacica. A gente tem imagens desse suspeito, né, ele foi identificado como Luiz Eduardo Cândido de Jesus. Luiz Eduardo Cândido de Jesus. Esse seria o nome que a polícia identificou a respeito do agressor. Então, só pra gente alertar, né, a amiga do TN, ó, se você for vítima de importunação sexual, fale, grite, faça igual a irmã da vítima, né. Ela contou pra irmã rapidinho, a irmã começou a gritar, para o ônibus, para o ônibus, motorista, para. Minha irmã tá sendo vítima de importunação sexual, ele parou, chamou a Polícia Rodoviária Federal, que tomou as providências cabíveis. Agora, ele tá preso, né, justamente. Exatamente, Luciano, o silêncio só beneficia o agressor e que ele fique preso por muito tempo. Obrigado pelas informações, Luciano.